E aí O DJ do baile O DJ do baile vai falar pra tu O DJ do baile vai falar bombom Bota a mão no joelhinho, vai mexer nesse bumbum Bota a mão no joelhinho, vai mexer nesse bumbum Mais uma do RD novinha, essa eu fui patrão Tugudum, 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 tugudum Prende-se-se-riquidum 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 Prende-se-riquidum Prende-se-se-riquidum Prende-se-riquidum Prende-se-riquidum Hey, hey, hey Vai abrir então Prende-se-riquidum 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 Vai mexer nesse bumbum Tugudum, tugudum, tugudum Vai mexer nesse bumbum O DJ do baile vai falar pra tu O DJ do baile vai falar bombom Quanto a mão no joelhinho vai mexer nesse pombom Quanto a mão no joelhinho vai mexer nesse pombom Mais uma do RD novinha, essa eu fiz pra tu Togodon, 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 prende-se-se-riquidon Ai, é prendo, é prendo, é prendo Alô, DJ André Oli